It's me, Mario! Referências sobre a cidade norte-americana de São Francisco, que é olhar ali Venom! O que é? Ali! O avião caído! Ya, olha ali um avião! What? Ya! Completamente partido, mano! Olha, olha, olha! Já! Já! Quem caiu? Niguinho! Oh, meu Deus! Eu estava a espreitar, espreitei demais! Estás mutado, meu filho? Não, não, não! Estou aqui, foi mal! O que é que ele estava a fazer? Eu estava a ajudar o Nico, foi mal! Vambora! Estavas a fazer o quê com a pilinha, meu filho? Não fechem a porta! É, que maus colegas com esse chão! Então, olha aqui, uma porta! Long! É a mesma porta! É o mesmo lugar! Eu vou com um taco de beisebol na mão, velho, porque eu sou doente! Ah! Será que dá para abrir o elevador? Galera, já sabem, deixa aquele like bolado aqui para a gente continuar a nossa série! Quem quiser ver mais vídeos aqui para a gente ver esses personagens do Mario, já deixa aquele like bolado! Ih, tem ali um! Tem ali um tropper! Oh! Já foi! Já foi! Tão fofinhos, eu não quero matá-los! Já foi, já foi! Os zumbis são os tropas, mano! E depois temos, acho que temos os especiais infectados que são, vocês vão ver! Surpresa! Onde vocês estão? É surpresa? Eu tô arrependendo! Eu tô arrependendo! Ficaram para trás! Tentamos aqui atrás! É matar tudo! Ok! Tinha esse banho de cheiro! Isso é uma witcher! É uma witcher! Espera aí! Não mexe na witcher, mano! Cadê vocês? Não mexe na witcher! O que aconteceu aí? Nossa, eu já tô com a vida no zero! Cara, o tanque é o que? Um charger? Não! O tanque era surpresa! O tanque é surpresa! Caraca! Não, não! Aquele gorila! O gorila que veio! Nossa, já caí! O gorila era um... O charger sim! Vem cá, Venom! Deixa eu mexer aqui no volume, que o volume tá um pouquinho alto! Cadê o áudio? Cadê o áudio, mano? Cadê o áudio? Nossa, o volume de outro tá quase a mínima! Ok! Tan tan! Ok! Peraí! Peraí! O Nick já me curou! O Mafio tá sempre sumido, mano! Não tô não! Tô aqui, velho! Atrás de vocês! Porque olha só! O cara tentou entrar pela privada aqui! Tá achando que é Mario mesmo, ó! Peraí! Deixa eu subir! Ok! É aqui pra fora! É aqui pra fora! Sim, sim, sim! É aqui pra fora! Meu Deus! É! Certeza! Fui um boomer! Olha o gordo! Como é que era um boomer? É o boomer normal! Era o boomer normal, master! Meu Deus! Aí tem mais um joque aqui! Aí o fantasma pegou o joque! Tem aqui o... O Goomba também! Foi, foi, foi! Ai! Já tá, já tá, já tá! Já tá, velho! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Nossa! Olha o Goomba, velho! Reparei uma cena! Reparei uma cena! Os zombies têm sons mesmo do... Do... Do Mario! Pois tem! Eu abaixei o volume todo! Deixa eu aumentar aqui o volume de novo! Opções áudio! Tomem conta de mim! Ok! Vocês disse no momento que eu comecei a disparar contra carros pra suar o alarme! Boa! Não, mas não... Não suou, não suou o alarme! Olha, tem um cacho com tartaruga aqui rodando no chão! Ah, não! Era um tartaruga normal mesmo! É que... Aquele Boomba... É difícil de acertar que ele é baixinho, mano! Pois é, pois é! Aqui, ó! Não pisa no carro! Eu acho que é aqui pra dentro! Eu acho que é aqui pra dentro! Cuidado! Não pisa no carro! Ok! Ok! Boa, ajuda! Ó, tá aqui! Quem? Spitter! Spitter, já! Não pisa, não pisa, não! Não pisa, não! Ai, olha aqui, olha aqui! O Nick tá magrelo, mano! Tô, né? Não, é que eu sou magrelo e narigudo, meu! Ah, então tá certo! Tá certo, né? Sou eu mesmo! Aqui, Kiko! Que munição incendiada pra nós, velho! Vem! Que puta aqui, ó! Eu tenho, eu tenho! Ai! Ai! O Linguarudo me pegou! Não pegou nada! Alguém pode me ajudar! É como tu gostas, não é, Muffil? Onde estás, Muffil? Onde estás, Muffil? Eu tô aqui atrás! Ali dentro tem munições incendiadas pra todos! Pra todos? Pra mim também? Aqui, ó, claro! Meu Deus, é muito ruim encontrar o Goomba, mano! Não, é muito ruim encontrar o Muffil! Não! É, o Muffil é difícil! Não! É o pior! Porque eu sou... Anda com a gente, Muffil! Eu tô com vocês! Agora! Olha aqui, olha aqui! E este carro daqui? Ai, é mesmo, a sério? É o do Fennel, mano? É o carro do Fennel, mano! É! É o Mustang, meu! Olha o Fennel aqui dentro e tudo! Ah, deixa eu ver! Ih! É ele mesmo, mano! Deixa eu ver! E eu ia atrás com ele ali atrás, olha! Lá vai o canhão! Ah, o que é isso? O que é que tu fizeste? Foi, Muffil! Boa, Muffil! Boa! Quem que explodiu aquilo? Não foi eu! O Muffil! Meu Deus, cadê vocês, mano? Vem, 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 vem! Mas eu tô aqui cheio de bicho! Ah! Ok! Já tá, já tá, já tá! Pode bossar! Ai! Já tá, já tá! Caraca, mano! Caraca, tudo chato! Relaxa, relaxa! Não chegamos aí! Esses Gulmba aqui é muito chato! Meu Deus! Ih! Eu vou precisar de ajuda aqui! Eles estão todos em mim! Já tô no chão! Já tô em pé, em mim! Ai, ai, ai! Tão todos no nick, mano! Caraca, meu! Não, não! Tá tudo comigo aqui! Tá tudo no nick, velho! Pera, pera, pera! Quem que puxa no chão? Não fui eu! Mas tá cara fogo aí, velho! Ai, 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 ai! Eu tô ouvindo! Eu tô ouvindo! Nossa! Tá vindo muito zumbi, mano! Olha isso! É o Donkey Kong! Pode testar! Tá usando o quê? Ah, é o Donkey Kong! Vem um boomer! Olha ali! Olha o barulhinho do Donkey Kong mesmo! É aqui pra frente, mano! Onde vocês estavam indo? Pera aí! É pra cá! É pra cá onde tá indo aí o véu! É pra onde eles estão! É pra onde eles estão! Bora, bora! Meu, tava difícil sair dali! Caraca! Vocês eram muito! Putz! O Goomba quando quer é chato! O Goomba é chato! Ele é pequenininho! Tipo um bichinho! Pera aí! Tem aqui vida! Não, não! Toma! Toma! Toma isto! Ah, pois! Como é que eu pensei que me ias dar vida, né? Não, já tem aqui! É pra aqui mesmo! É pra aqui mesmo! Acho que é pra aqui! Acho que é pra aqui sim! Vamos embora! Vou levar esse desfremilhador! Se alguém morrer, eu ressuscito! Ok! Venom! 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 Usa vida, Venom! Eu escutei algo tremer! Usa vida, Venom! Já? Ai, tu tá muito na vermelha! Ai, tá aqui sem querer! Cuidado! Ai, caraça! Havia um zumbi agora! Este homem não morre! Ai, ele vai direcionar aquilo! Acho que é pra casa aqui! De trás eu vi muitos! Ok! Não, nunca é que estás vivendo! Não são assim tantos vá! Foi só fósseis que vence! Pips! Eu acho que é tipo dentro da casa, Pips! Onde estás? Pra casa? Aqui, a direita! Soltar a janela? Bora! Eu sou o bom ladrão! A gente voltou pra onde estava! Não, voltamos lá! Voltar sim! Aqui é o cara que eu falei! Volta aqui! Aê! O cara que eu falei na privada! Que ele tentou entrar! Dou o King Kong lá fora, galera! Nossa! A goomba é muito chata! Fui apanhado! Fui apanhado pelo linguiça! Tô aí! Tô aí! Pera aí, Nick! Pips! Vamos pegar o linguiça! Escuta lá! Se calhar era para irmos quando uma fila rebentou um portão! Uma fila rebentou com um portão! Se calhar era aí! Então vamos! Onde que é? Olha esse personagem aqui! Que maneiro! Quem? Ah! Era um boss! Um desses especiais! Opa! Achei! Tá aqui! Tá aqui vida! Eu tenho! Não precisa! Ok! Então vamos! Vem aqui! Venha aqui! Venha aqui comigo! Seda! Que seda! Que seda! Por aqui! Nossa luz! Master! É! Tem uma setinha no chão aqui mano! Voltamos ao carro do Feromonas! Ah! Mas vem aqui! Mas vem aqui! Piu! Eu sirvo para alguma coisa! Ou não! Aqui tua panela aí no chão mano! É! Vai dar para fazer um peixe! Não! Um peixe! Um peixe! Vai sair dando panelado em todo mundo! O que que acontece? Toma! Vira um master! Vira um master! Paneleiro! Vira um paneleiro! O que é master? Não! É isso mesmo! É isso mesmo! Ui! Cadê? Cadê? Tá aqui! Tá aqui! Sai daqui! Macaco! Macaco peludo! Olha atrás de uma! Mano! Esses zumbizinhos aqui gumba são muito chatos! Toma! É para ser assim! Ai! O bichão me pegou! Calma Venom! Que bichão é esse? Pra cá onde eu estou! Pra cá onde eu estou galera! Nós estamos a ficar muito distraídos! Eu podia ser princesinha né! Ao invés de ser essa menina! Gay! Então galera! Eu acho que é para cá! Sim! É que nós estamos a ficar muito tempo presos no mesmo sítio e sem andar! É que é onde marcha! Ok! Então vamos arruxar! Vamos arruxando! É que eu também estou de pistola meu! Preciso ver se arranjou! Eu estou de facão mano! Tem munição! Tem munição aqui ó! Eu acho que não é para ir não galera! Eu acho que não é para ir não galera! Eu acho que é munição! Eu eu! É aqui sim! Meu filho! Com certeza! Não deve ser para cá então! É para aqui! Olha os carros fazendo o caminho! Vem embora! Molotov! Pegaram o Molotov! Estava ali? Eu estou por aí! Eu estou por aí! O meu filho está aqui sozinho! Não sei se é perigoso! Eu vim não! Não é perigoso não! É porque é para aqui! É aqui onde eu estou! É aqui onde eu estou! Olha o meu filho está muito para trás! É aqui! Vem! 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 Vamos! A gente está no parque! Esse mapa está muito bom! Muito branquinho! Olha o Fantasma atrás de ti! Pois é! Pois é! Pois é! Esse é o Jockey, né? É, acho que sim. Olha aí, olha aí. Atrás do macaco. Ai, meu Deus. Já foi, já foi. Macacão. Eu acho que eu não ando com vocês. Eu tenho que andar com nós, mano. Eu sempre sou o alvo. Ai, aqui é a bruxa. Ai, meu Deus. Ai, a bruxa aí na esquerda. Meu, tem muitos atrás também. Tem muitos atrás. É. Ai, obrigado por acordarem a bruxa. Meu, gente. Caraca, a bruxa tá comendo ele. Não, eu nem queria terminar, eu tava. A bruxa tá comendo ele, mano. Beleza, morreu, morreu, morreu. Dizia ali, meu filho, que fazes tu. Meu filho, eu vou mandar um... Meu, esse mapa tá brutal, mano. Não caiu dentro da água. Vai ajudá-lo, Macacão? Obrigado. O que é o chão, meu filho? Tô. A bruxa me guiandou aqui. Vou usar o medicamento aqui, cuidado. Também eu, também eu. Beleza, use, use, use. Usem assim, não... Não, não precisa, eu sou forte. Vai, fortão. Aqui é bodybuilder. Olha como esse mapa tá lindo, mano. Tá bonitão mesmo. Ô, Veno, vai lá, vai lá na água. Não, não caiam na água. Não caiam na água. Não, não caiam. Não, não, eu pensei que era ali, mas não, é só munição. É por aqui, Pips. Aqui, aqui, aqui. E aqui, onde eu tô? Bora, continua. O mapa, o Mario tá bué agressivo, mano. Pô, estou. Não, não é estou. Olha aqui, ó. Adrenalina. Hum, hum. Ok. Tais a falar, o gordinho. Gordinho. Aqui, aqui, aqui. Ih, já tinha aqui, ó. Aqui, aqui. É, tá aqui. Já comi um bom. Tá ali o carro do Feno. Tá sempre, tá incrível. É, só que várias cores, né? É. Estrelinhas, tem muitos. É, gente pintou. Estrelinhas. Ai! 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 Já foi, já foi, já foi. Meu, eu não se pode querer aqui, é sério. Não cai na água, não cai na água. Niki, 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 Niki. Ai, caramba. Pera aí, Niki. Tem a gosma aí, já vou te salvar. Pois tem. Vai ser muito difícil eu sair daqui, eu acho. Não vai nada, a gente te salva. Tive uma ideia que flui o Niki, tô brincando. Ah, eu sou tão orlhudo, meu. Agora é que eu reparei. Ah, não. Nada. O massa é que eu ia estar com este personagem. Sai. Cadê? Já pegaram o Niki? Já. Já tô, já tô. Vou pegar o meu vídeo, Niki. Vou deixar de um Niki. Meu, vou me curar de novo. Onde é que eu peguei a ti? Cura-te e anda. Então, a setinha pra cá, a setinha pra cá. Vem, pra aqui, pra aqui. Aqui, seus gordinhos, por aqui. Oi, gordinho. Eu tô coxo. Faz a falar, o gordinho. Pegue-me ao colo, master. É a save house. Não podem passar, não podem passar. Tem que esperar por mim. Por ti? Quem é que abriu a porta? Anda coxo. Não foi eu, velho. Não foi eu. Fui eu, fui eu. Ah, eu viro. Matou-te. Aí, eu mesmo na cara do master, velho. Eu gosto. Obrigado. Vai com o... Olha o macaco, olha o macaco. Não tô vendo nada, não tô vendo nada. Olha o macaco, tá aqui. E foi dizer aqui no master, mano. Só porque ele não tava vendo. Pois não tava vendo. Parece que o macaco adivinhou, mano. O macaco adivinhou. Molotov. É pra ser que o macaco gosta. É, é, é. Banana. Opa, tá aqui. O que é que o mafilo gosta? Aqui, 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 aqui. Mexou nisso aí. Matou tá preta. Boa. Ninguém entra. Ninguém entra. Não, não, não. Ai, velho. Tá quente, deixa ele entrar. Não. Vai, quebre a perda. Muito bom, muito bom. Galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Se quiserem, em continuação, deixa aquele super like muito importante. Valeu, Nick, Mafio e Master. É nóis. É isso, pessoal. Não esqueçam mesmo de deixar o likezinho pra apoiar a série que vai ser brutal, meu. Boa, Mr. Nick. O canal de todo mundo aqui na descrição. Galera, um grande abraço. Fiquem bem. E aí Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti